Quero aqui comentar o nosso vice-presidente, meu amigo Marquinhos, demais vereadores dessa casa, o que nos assiste nesse plenário e o que nos assiste em casa, uma boa tarde. Gostaria também de parabenizar nosso amigo reitor, João Nathel, pela atitude que eles vêm tomando aí. Meu amigo também, o vice-reitor, Udo Schroeder, pelo trabalho que eles vão fazer esses quatro anos na FURB. Como é bom a gente saber, pessoas interessadas pela cidade, interessadas para que as coisas andam pela cidade. Meus parabéns, meu amigo Nathel, meus parabéns, Udo, pela sua dedicação e pela força de vontade e pela administração que você, Nathel, já fez e que vai fazer muito mais para a nossa cidade. Também, como a gente anda por aí, eu gostaria de mostrar umas fotos lá da reunião que eu estive com o secretário, meu amigo Paulo França, para ver como está o andamento dos projetos que nós estivemos cobrando desde 2013, 2014 e agora 2015. Obrigado, Paulo França, por me atender. E obrigado por você ter atendido os pedidos daquela comunidade que agora está sendo realmente encaminhado e em breve vai ser feito. Então, estivemos também acompanhando lá na rua Herman Bart, onde foi feita uma tubulação, uma travessia lá e também podemos falar à comunidade que agora está faltando em alguns assuntos. Só falta a liberação de recursos para aquela obra continuar. Não adianta ficar lá chamando o povo, pegando promessas que vai sair amanhã, que vai sair depois. O problema está na liberação dos recursos. Então, a população deve saber da verdade, deve saber que um dia vai sair, mas não é amanhã e nem depois. Parabéns, Paulo França, por poder explicar e passar as informações para a gente passar para a comunidade a verdade dos andamentos. Também não esquecendo aqui, também gostaria também de parabenizar, uma luta dos vereadores passados, do mandato passado e de outros. Vereadores que já vêm há 10, 15 anos lutando pela melhoria daquela cidade. A melhoria da rua Yoron Hadris. Parabéns a todos eles. Não é a luta de agora, desses vereadores agora, que o Yoron Hadris vai sair. Mas sim, é uma luta de antigamente, já vem de vários vereadores, vem brigando para aquela rua. E ontem eu estive lá, também com o Paulo França, já foi feita uma travessia de tubulação naquela rua lá. A topografia, hoje se não tivesse chovido, já estava pronta também. E semana que vem vai ser feita uma reunião com a comunidade para explicar o andamento daquelas obras. De que maneira vai ser feito e como vai ser feito. Porque uma obra não se começa hoje, se acaba amanhã. Uma obra se começa com planejamento, com organização e com seriedade. Então, a população daquela região da Yoron Hadris está feliz, está feliz por ser atendida. Uma luta de tantos anos. Parabéns, moradores da Yoron Hadris. E acreditamos que com essa topografia, realmente aqueles que construírem na beira da estrada, vão se conscientizar, que eles vão ganhar o asfalto de graça. Então, isso também pode ceder um pouquinho também, para que essa rua realmente saia do papel. Também gostaria de parabenizar o Paulo França, por também ter mostrado como está o andamento de várias ruas de calçamento. Nós estivemos acompanhando e já estive na rua Jacinda Silva. Essa está no número 22. Mas outras tantas ruas, dez ruas agora, que nós passemos na José Ramos. A tubulação para fazer a drenagem já está lá. Na rua Francisco Xavier Deschamps, a tubulação também já está lá. Na rua Helmut Rautenberg, a tubulação também já está lá. Em breve, as empreiteiras vão começar a fazer as drenagens, trocar toda a tubulação, porque a tubulação que tinha lá era pequena. Parabéns para eles, que vão botar uma tubulação maior para aquelas ruas, para que não aconteça esse problema de tubulação entupida, tubulação quebrada, fazer o serviço duas vezes. Então, eu quero parabenizar principalmente os moradores daquela rua, os moradores da comissão de rua, pela luta, pelo trabalho, pela dedicação. Vocês sabem que quando se trata da comissão de rua, sempre os três da comissão de rua são culpados, porque a rua não sai. Ou se um não pode vir na reunião, já complica, perde tempo e acaba, o desgaste é grande. Mas quero parabenizar a todos, todos que participaram de comissão de rua, pela dedicação, pelo trabalho que fizeram. E sim, convencer os moradores a fazer aquela sua parte. O mais difícil não é fazer os documentos e vir. O difícil é convencer os moradores a fazer o papel deles. Então, meus parabéns a cada líder da comissão de rua, meus parabéns aos moradores que realmente, depois de tantos anos, vamos ter 23 ruas esse ano ainda feita. Agora nós temos, já foi ensinada, as primeiras cinco já foram construídas, as dez já estão aprovadas, já começaram. E em junho, julho, vai ser mais cinco ruas que também vão ser ensinadas a ordem de serviço. Então, parabéns ao prefeito, parabéns aos moradores que realmente lutaram por uma melhoria tão importante daquele bairro. Ô, presidente, eu gostaria de só informar mais um pouquinho aqui, os moradores da rua... Mais um minuto para a conclusão do seu pronunciamento. Os moradores da ponte do Baden-Furt, aquela de madeira, também estamos conversando com o Paulo França, e eles estão fazendo um relato. Relato qual vai ser o melhor para aquela comunidade, se reformar a ponte de madeira ou fazer de concreto. Só que para isso tem que ter estudo sobre valores, valores e qualidade. Não adianta fazer uma ponte de madeira e caminhões carregados passarem lá em cima e acabar complicando. E também tem outra, fazendo uma de concreto, já vai acabar aquela história da ponte do Baden-Furt. Aquela história, daquele modelo, aquela história de madeira antigamente, um trabalho feito manual naquela época, toda aquela estrutura, se acaba essa relíquia. Então, são todas as coisas que têm que ser estudadas. Estudadas, mas que saiam a coisa certa para que a cidade também possa usar daquele local. Parabéns, Paulo França, por ter dado a explicação para ele poder passar para a comunidade, para que ele saiba como é que é o andamento e quando vai sair pronto. Obrigado, Marquinhos. E aqui Deus ilumine os caminhos e calão de nós.